A responsabilidade do mundo virá para as suas mãos. Cabe a vocês a continuação da obra começada. Aldo Cardarelli percorre os diferentes temas da pintura, dividindo com as marinhas o mesmo espírito das paisagens. O mistério da imensidão das águas e das florestas a perder de vista. Música Toda expressão artística, quando competente, ela encanta. Música Nos retratos e figuras, a exaltação da personalidade e os ângulos inéditos de uma fisionomia. A arte cultural em Campinas sempre foi um sucesso. Nas flores e naturezas mortas, o choque com o realismo estático dos pedaços subtraídos à natureza. Aldo Cardarelli, já no início dos anos 60, ele já era um respeitável pintor da cidade. Aldo Cardarelli, um filme de Fernando Figueirinhas. Música Música Música